Ele tinha a certeza daquilo que ele esperava no coração dele, ou seja, eu estava no capítulo 22, 23 e assim, No dia seguinte, Gabriel se levantou de uma curada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e os dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, abraram para o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco, nós voltamos. Ou seja, ele exerceu a sua fé naquele momento. Ele tinha certeza no seu coração que ele ia voltar com o menino. E aí E aí E aí E aí E aí